Ad, aí é duro, hein? Nossa, a Twitch tá dureza, né cara? A Twitch com esse negócio dos ads tá dureza. Só tem um jeito de você escapar desses ads. Drop o Submarreco. Brincadeira, mas tá duro, né? Eu vou assistir umas paradas também. É ad atrás de ad atrás de ad. Brincadeira não. O pior, cara, sabe uma coisa que às vezes tá meio complicado esse negócio dos ads, cara? Às vezes tu pega pra abrir uma live, e você tá meio que caçando uma live pra assistir, tá ligado? E aí você coloca pra assistir uma live, mas não deu 20 segundos, cara. Não deu 15 segundos que você tá na live, já abre aquele 4 de 15. Pra começar. Então se você quiser continuar curtindo essa live, é mais 4 de 15. E aí às vezes eu sou meio safado. Às vezes eu já fecho e abro de novo. Aí às vezes eu consigo segurar, tancar esses 4 ads. E... Mas normalmente ele volta já na sequência comigo também. Eu tento, eu tento, eu tento. Mas ele me pega direto. É foda. Safado, safado. Um gênio, né? E aí E aí E aí Obrigado.